Visitei o estande do lançamento do prédio mais alto da Cirela em São Paulo, On The Sky Cirela by U. O lançamento fica em Perdizes, na rua Turiaçu. O projeto é fantástico e tem 42 pavimentos. Vale demais a visita. Logo na entrada, somos levados a uma sala imersiva que passa uma experiência incrível para os clientes desse empreendimento. Olhe o tamanho dessa maquete. Para ver mais detalhes, precisamos ir até o segundo pavimento para ver a ela de cima. Esse prédio estará entre os 10 mais altos de São Paulo. Ah, tem uma piscina em balança no 23º pavimento. Aqui também tem três decorados impressionantes. Cirela sempre acerta, né? Tem o decorado do estúdio de 36 metros, o decorado de uma suíte de 77 metros e o de 161 metros quadrados. O valor de metro quadrado é a partir de 16 mil reais. A Cirela surpreende mais uma vez. Parabéns ao time de Novos Negócios por esse belo terreno de 6 mil metros quadrados, a incorporação por esse projeto único, o marketing pela campanha que deu muita mídia espontânea e o time de vendas que sem dúvida vai vender tudo em pouco tempo.